Já, 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 já! Veja a Sparta Clínica Space Beauty. Isso é clássico. Para a minha Santa Clínica. Onde eu devia estar com a tranagem. Solta-de, solta-de! Eu preciso te ter. Meu fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha. Que a sua presença me deu onda. O seu sorriso me dá onda. Você sentando no mozão me deu onda. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama. É, o pai te ama. É, o pai te ama. É, o pai te ama. Ai, caramba! Eu preciso te ter. Meu fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha. Que a sua presença me deu onda. O seu sorriso me dá onda. Você sentando, mozão. É, o pai te ama. É, o pai te ama.